Obrigado. 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 Obrigado por ir. Obrigado. 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 Se eu não me resíquená, se Brother Big. Ah, ok. Relaxa naman. Ainda não, 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 ainda não. 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 Ainda não, ainda não. o 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 E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí. E aí. Na group that and he is here Na leitem a hand Não é nada, tusok Sa premier mo Mas siguro Reven yun e, na casa na no Price Mas siguro Reven yun e, na casa na no Price O Muito obrigado. 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 Thank you. Thank you, Paisa. Thank you, Vahid. Thank you, Vahid. Thank you, Vahid. Thank you, Vahid. Thank you. Thank you, Vahid. Thank you, Vahid. Thank you, Vahid. Thank you. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no... 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 No... Se inscreva no... E... Se inscreva no... Se inscreva no... E... Se inscreva no... 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Amém, Vlad? O que é o batom? Quando você comer? Amém. 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 Salamat. Masusi. Padikit naman dun sa nakapinsa rin. Sa taas. Sa pamangkin ko lang yun. Padikit. Sa bata. Sa pamangkin ko dun sa nakapin. Sa taas. Tapos ari kay. Lola Lalab. Tapos yung binaba ako. Kikwanyang. Kay Hatlep. May dalaway. Si Hatlep at saka si Mai. Si Mai Everything. Mai Premier sila. Yan dalaway mo. Tusok na lang mga masusi. Yan binaba ako kay Mai at saka kay Hart. Yung nakapin. Si taas nakapin. Yung nakapin na. Itong binaba ako. Premier ni Hartlep Platman at saka ni Mai Everything. Request ulit. Anong ulit ulit ulit? Kanta? Ayan. Naka-charge yung cellphone ko. Kung matapos ko ang aking pag-aaral. Nang higda-higda kayo naglagot. Kos net. Nako. Hinay kayo. Tuyok. 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 Tito. Tuyok. 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 Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Yes, thank you, thank you, Amanda and Jess Full support, may bakas na akong iniwan, yan Bakas ng nakalipas Yan, son, salamat Ipagpunta Son, di kitan mo yung lahat nakapinsa akin, ha Hindi nga sa Kasama ramin dati di na ipinsa Ayaw ma Manga mangyayab Anang imo Nimo, ha Salamat, baka may premier kaya saan Baba mo rin Ika sa iyo Ika nang 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 Isiner Ika sa iyo Ika sa iyo Ah, rapido na Bagai Merda, what's out E o lá, é san Dito mo lá, é LSO mo O que é isso? . 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 O grupo O grupo Ah, ok Arabi mo yung mama susi kadama Imanual mo na pagkaganon Iba ginagawa na manual na eh Imanual mo na pagkaganon Imanual mo na pagkaganon Imanual mo na pagkaganon Imanual mo na pagkaganon Obrigado. 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 Seis milhaos. In the house. Ito, 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 parang laka na may loading. Yon. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. na co Amanda e Jess na na poquê eu não põi salamat po Amanda e Jess no saca no saca no saca no saca balik mo kibos atam atara park Amanda e no catara park A parte do Sandara A parte Tiga-tiga A parte do problema Obrigado. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.